Olá, boa noite. Quinta-feira, 15 de maio de 2014. Batistão está quase pronto para receber a seleção da Grécia durante a Copa. E a segurança pública também se prepara para o Mundial. O esquema vai contar até mesmo com apoio dos setores de inteligência. Veja ainda, prevenção e diagnóstico precoce ainda é a melhor arma para combater o câncer de mama. E mais, artista plástico retrata o sertão surrealista em exposição na Assembleia Legislativa. Destaque do Conexão APRP está começando agora. Agora são 6 horas e 30 minutos. Obras do Batistão passam por mais uma vistoria na manhã de hoje. Até o momento, as exigências para receber a seleção da Grécia estão quase todas atendidas. As obras no estádio Lourival Batista para receber a seleção da Grécia já estão bem adiantadas. O gramado padrão FIFA está pronto. Todos os dias, homens trabalham na manutenção da grama. A visita técnica liderada pelo secretário de Estado da Infraestrutura, Valmour Barbosa, caminhou por todos os espaços. Segundo o secretário, faltam poucos detalhes para receber os visitantes. Várias etapas que nós estávamos com, vamos dizer assim, pontos críticos de execução e de fornecimento de material, mas todo o material está na obra. Isso é uma preocupação que a gente deixa de ter. E até a próxima semana a gente vai estar com esses refletores prontos e testando. Os vestiários, o piso de borracha já chegou, o piso já chegou, vamos começar a colocar o forro já praticamente colocado, a sala de aquecimento pronta, os vasos sanitários, as louças, todas as louças sanitárias, as banheiras, toda ela fixada. E aqui a parte de fora finalizando só o gramado da antiga pista de atletismo. Portanto, nós estamos assim, dentro do nosso cronograma e se Deus quiser, no final de maio, vamos estar com esses itens todos atendidos. Os vestiários já estão em fase final, inclusive com as banheiras exigidas pelo técnico da Grécia. A sala de aquecimento já está concluída. Tudo que foi estabelecido pela seleção vai ficar pronto. A Grécia chega a Aracaju no dia 6 de junho. Com ela, dezenas de jornalistas do mundo inteiro também vão montar base na capital. Para isso, outra estrutura está sendo bem preparada. O Constâncio Vieira já está iniciando suas atividades para preparar o Constâncio para receber 150 jornalistas, onde lá vai ser instalado uma central com 150 bancadas para jornalistas, um estúdio para realizar as diversas entrevistas e uma área de convivência para jornalistas. O Constâncio é um espaço amplo, tem uma arquitetura bonita, está sendo preparado para receber bem jornalistas do mundo inteiro. Mas não é somente a infraestrutura do estádio que está sendo preparada para o período da Copa. A segurança também passa por um planejamento para receber os gregos. A estratégia vai contar com apoio, inclusive, dos setores de inteligência do governo federal. O encontro técnico de inteligência para a Copa do Mundo reuniu os especialistas em segurança pública de todos os estados, que vão receber seleções para o Mundial. Sergipe será centro de treinamento para a Grécia. Para isso, todo um esquema de segurança está sendo montado. À frente do planejamento está o comandante do policiamento da capital, Coronel Jackson Nascimento. Segundo ele, há mais de 30 dias tudo foi estabelecido. Há mais ou menos um mês estamos sentando com as diversas instituições, Polícia Federal, Exército, Ministério da Defesa. A BIM também está participando dessa comissão. E nós finalizamos os nossos trabalhos de planejamento a semana passada. Mas nós estaremos sentando amanhã para corrigir alguns detalhes. E hoje nós vamos estar conversando com o setor de inteligência, onde estará levantando alguns aspectos que diz respeito realmente à questão de inteligência, para poder passar para essa comissão e a gente adotar algumas outras providências. A ferramenta de inteligência hoje é a ferramenta mais importante para que nós possamos nos antecipar aos problemas e conseguir evitá-los. Com certeza o evento Copa do Mundo vai ser um sucesso, até porque nossos setores de inteligência em todos os estados envolvidos estão muito afiados e esse encontro vai solidificar isso. O objetivo da reunião é conhecer a gestão operacional e as ações de inteligência de segurança pública nos estados. Uma oportunidade para avaliar os riscos em torno da Copa do Mundo. De acordo com o diretor de inteligência da Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos, Rodrigo Moraes, Sergipe está na frente no quesito organização. Já temos conhecimento, estamos alinhados com a proposta da Secretaria Extraordinária sobre os programas de eventos e acredito que o estado está preparado sim para receber a delegação. O planejamento operacional em Sergipe foi testado durante a permanência da Taça da Copa do Mundo na semana passada. Houve um evento teste que foi o tour da Taça, em que foi implementado esse plano de segurança e, ao nosso ver, de forma muito positiva, necessitando apenas alguns ajustes. Algumas coisas ainda precisam ser implementadas, notadamente na questão do efetivo, principalmente na questão do policiamento ostensivo, tendo em vista que nós precisamos do calendário e agenda da delegação da Grécia aqui no nosso estado. Um estudo desenvolvido pelo Núcleo de Análise e Pesquisa em Segurança Pública e Cidadania da SSP revela quais são os fatores que contribuem para o aumento dos homicídios aqui no estado. A análise aborda fatores econômicos, nível de escolaridade e demais aspectos sociais que influenciam nos índices de criminalidade. Para saber mais, eu converso com o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe, Marco Antônio Rocha. Jorge, boa noite, professor. Boa noite, Eduardo. Que outros índices são esses? Bom, a gente tem estudado a criminalidade pelos homicídios, a gente costuma usar homicídio porque é o tipo de crime que tem menos subregistro, a gente tem uma taxa muito grande de subregistro em outros crimes, e nós costumamos estudar os homicídios. E essa pesquisa que nós fizemos, ele procurou incorporar todas as variáveis que podem afetar o nível de criminalidade. A gente fez para o país um estudo, especificamente para a Sergipe um outro estudo, mas com as mesmas variáveis. Um conjunto de fatores demográficos como faixa etária, escolaridade, gênero, raça. A gente sabe que no Brasil o homicídio é um fenômeno jovem, masculino e não branco. A maior parte do perfil de tanto criminosos quanto vítimas desse tipo de crime se encaixam nesse perfil. Então a gente incorpora essas variáveis demográficas, nós incorporamos algumas variáveis sociais e econômicas, como taxa de desemprego, o PIB, o índice de Gini, que é o índice que mede o grau de concentração de renda da economia, para verificar a oportunidade ou a ausência de oportunidades de sobreviver no mundo listo, digamos assim. As duas grandes novidades do nosso estudo são coisas que são pouco estudadas no Brasil ainda. Uma delas, nós tentamos incorporar um estudo sobre as consequências do desarmamento. Só tinham dois ou três estudos no Brasil que tentaram estimar isso quantitativamente, estatisticamente o efeito do Estatuto do Desarmamento. Nós usamos então dados de armas aprendidas, armas devolvidas. A Polícia Federal gentilmente nos cedeu essa informação. Usamos os dados da votação mesmo, do referendo do desarmamento. E também tentamos estimar o impacto do Bolsa Família. Um dos poucos consensos que a gente tem em segurança pública é que a desigualdade social, ela carreta a criminalidade, tanto contra a pessoa como contra a propriedade. Então se você tem programas que melhoram a distribuição de renda, teoricamente eles poderiam ajudar também na criminalidade. E só tinha um trabalho, pelo menos, que a gente encontrou que tivesse tentado fazer essa relação entre o Bolsa Família e a criminalidade. Nós incorporamos essa variável também e testamos também a taxa de homicídios defasada para tentar ver se tinha a presença de inércio. Ou seja, esses locais que são tradicionalmente violentos, eles tendem a persistir violentos por mais tempo. Então, todo esse conjunto de variáveis é que entrou no estudo. Essa pesquisa é de quando, professor? Nós usamos dados de 2003 até 2011, dados da PNAD e do IBGE, no caso do Brasil. No caso de Sergipe, nós usamos dados dos municípios. Aí nós usamos dados da contagem da população 2007 e do censo demográfico 2010, para ver ao longo do tempo o que aconteceu com essas variáveis todas. O senhor sente que, de 2010 até 2014, esses índices têm aumentado em relação à criminalidade? A gente tem um fenômeno que tem ocorrido, que é um deslocamento da criminalidade para o Nordeste. Ou seja, as taxas de criminalidade no Nordeste, elas crescem mais do que... Quer dizer, eu não sei o Norte agora de cabeça para poder te dizer, mas elas crescem mais do que no Sudeste, por exemplo. Então, dá a impressão que você tem uma migração da criminalidade. À medida que alguns estados vão implantando políticas de segurança mais sistemáticas, vão aprendendo a lidar com esse fenômeno e vão se tornando mais eficazes em combatê-lo, parece que ela se desloca. Então, assim, a gente percebe um aumento da criminalidade no Nordeste. Pelos dados que a gente observou do mapa da violência, mas o último, os dados dele vão até 2012. A gente percebe, assim, Pernambuco caiu porque eles adotaram lá o Pacto pela Vida. A boa notícia para nós é que, assim, tirando o Pernambuco que caiu, todos os estados nordestinos cresceram. Desses que ele cresceram, o Sergipe foi um dos que menos cresceu. Mas, assim, é um fenômeno que vem aumentando aos poucos. Nós temos aí a Copa do Mundo e as autoridades. Mas, afinal de contas, o mundo, como um todo, está preocupado com a Copa do Mundo no Brasil em função da criminalidade. Um dos índices e o mais preocupante. Eles têm razão dessa preocupação ou não? Não, eles têm razão pelo seguinte. Os países latino-americanos têm uma taxa de criminalidade muito acima da média mundial. E o Brasil, dentro da América Latina, também é um caso complicado. A gente aqui perde mais de 50 mil vidas por ano por conta de homicídio. Isso, se a gente ainda deixar de considerar eventos de causalidade indeterminada que não são contados como homicídios, mas, provavelmente, uma parte disso é homicídio. Então, a gente perde aqui mais de 50 mil pessoas por ano. Se morre mais gente aqui, eu lembro, do que na Guerra do Vietnã por ano. Então, assim, é claro que o pessoal tem razões em se preocupar. Resultados como esse, comparações como essas, apenas servem para deixar no ar uma situação tanto perigosa para o Brasil. Os índices são contrários, uma Copa do Mundo vai abatendo as portas e a gente aqui torcendo que dê tudo certo. Que nenhum turista, que nenhum torcedor que vem de outro país seja assassinado do Brasil, porque aí a repercussão vai ser bem maior do que já está hoje em todo o mundo. Sim. Esses grandes eventos, eles costumam trazer... Como a gente... Como tem eventos aqui em Aracaju, por exemplo, o Precaju, o tipo de criminalidade que aumenta, normalmente, é crime contra a propriedade. Você tem mais alvos com renda, com moeda estrangeira. Então, assim, isso torna-se mais atrativo para os criminosos. Então, assim, eu não sei se o impacto sobre os homicídios tende a mudar tanto por conta da Copa do Mundo, mas talvez o crime contra a propriedade, ele tenha um impacto importante. O que nós encontramos, por exemplo, no estudo de Sergipe, eu acho que efetivo policial resolve. Os municípios onde você tem um maior número de policiais por habitante costumam ter taxas de homicídios menores. Então, é possível que se você faz uma política de segurança mais intensiva, com mais polícia na rua, é possível que isso resolva. O problema é se você vai ter efetivo para, pensando em termos de Brasil, para poder policiar a todos os lugares. É possível que é aquela coisa do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, o pé fica de fora. Então, onde você vai ter os jogos, perto do estado, você vai estar muito bem policiado, mas será que nas periferias isso vai estar acontecendo? Essa é uma dúvida que só veremos durante a Copa. Tá bom, professor. Vamos torcer que dê tudo certo. Torceramos. Obrigado, João. Boa noite. Boa noite. Obrigado. A seguir, prevenção do diagnóstico precoce ainda são as maiores armas contra o câncer de mama. Em instantes. Boa noite.